Salve rapaziada, o que que é? Tassiano perto de voltar, Tassigol, eu tô vendo, Deus tá vendo tu comemorar, meu, tu tá indo no milho, Tassiano é ruim, o Tassiano saiu daqui porque a gente não aguentava mais o Tassiano, meu, tu tá indo no milho, essa direção do Grêmio tá tirando onda da cara do torcedor, prometeram um time forte pra subir pra Série A, olha o time forte dele, Orejuela, Ricardinho, agora Tassigol tá voltando, tu já pensou, e o que que eu falei do Edilson? Falei que tava cansado, que já era, tu comemorando, o macionário, o cara tá lá encostadinho no INSS, mamando na tetinha do meu Grêmio, a direção do Grêmio tá tirando onda da cara do torcedor, e é impossível que não tenha um conselheiro lá dentro, os movimentos políticos, é impossível que não tenha uma oposição lá, meu, pra levantar, e eu, chega, cansei, e eu, que isso, cara, do jeito que tá, o Grêmio não sobe pra Série A, o time do Grêmio tá mal, sem estratégia, tá perdido, alô, Roger, tá na hora de tu mostrar que veio, mano, mais de uma semana treinando pra chegar lá, o Grêmio nem assustar, alco, zero, tu imagina as bolas pertinho ali, ó, só levantar na área, mano, faltinha, meter com curvinha dentro da área, os jogadores atravessando, o campo correndo, pra tentar cabecear, chega lá, bola direto pra fora, direto pra fora, uma bola parada, a goleira tá ali, só cruzar, nega de curvinha, direto pra fora, tu já pensou que nem isso o Grêmio tá conseguindo, isso é uma vergonha, cara, o Grêmio tá virado num time amador, e essa direção do Grêmio não faz nada, alô, Denis, Abraão, tu tem que parar, mano, tá na hora de tu fazer alguma coisa, então descer a galeria, tchau, já era pra ter saído, tu só fala, bonito, meu, tu motiva mais os adversários que o próprio Grêmio, até o mé, tu já tomou em horário de trabalho, cara, o que tu fez no Grêmio, tudo que tu prometeu, tu não cumpriu, tu não fez nada, essa direção do Grêmio é horrível, e ninguém faz nada pra defender o torcedor do Grêmio, tá na hora de alguém levantar lá e seguir te meter a cara, olha comigo, porque senão, cara, digo pra ti, vamos continuar sofrendo, porque o time do Grêmio hoje é ovoroso. No mais, eu digo pra ti, não esquece de dar aquela moral pra nós te cadastrar no maior bookmaker de palpites esportivos do mundo, vamos meter o efeito, tem Barcelona e Celta, tem Liverpool, um joguinho bom, te liga, dá aquela moral pra nós, tem Bahia e Azores, tem Atlético Paranaense, o Ventinho do Paraná, tem um monte de jogo bom, te cadastra lá e dá moral pra nós, o One X Bet, não mais tu já sabe, é tudo nosso e nada deles, é antes morto que vermelho, moranguete caganeira, ladrão de água, teu estádio evadido, eu sei que tu treme.